Se você tem a curiosidade de saber como é por dentro do rádio PX VR9000, entender o seu funcionamento, então presta atenção nesse vídeo. Bora! Vale lembrar que a intenção do vídeo não é ensinar ninguém a consertar o rádio, ou mexer em seus ajustes ou bobinas. É apenas para demonstrar mesmo como é internamente do equipamento. Então vamos à próxima etapa agora. Já estamos com o equipamento aberto, vocês podem verificar que está a fiação do rádio, a qual é ligada nos potenciômetros e chaves da frente. Temos do lado esquerdo a placa do frequencímetro, do lado direito a placa de eco, e logo ao final nós temos o circuito do lado direito da entrada do rádio de alimentação, e do lado esquerdo nós temos as saídas de RF. O primeiro transistor do lado esquerdo é o excitador, e os outros dois é a saída de RF. Podemos verificar também as bobinas do circuito de recepção, e do lado esquerdo as bobinas do circuito de transmissão. Logo após os fios nós temos o circuito do modulador balanceado, e do lado direito a entrada do PTT. Do lado esquerdo temos o seletor, que é essa partezinha branca e verde. Podemos ver também os potenciômetros do lado direito. Podemos ver no canto esquerdo o dissipador, essa partezinha com as aletas pretas, que é fixada no corpo do rádio, e na parte de trás dele são fixados os transistores de RF. Estamos vendo também no meio uma plaquinha verde do lado do conector de antena, que seria o captador do medidor de ROI. Agora eu vou tirar a placa de eco, porque o circuito de saída de som fica embaixo da placa de eco. Esse é o circuito da saída de som, que é formado pelo circuito integrado, e temos alguns capacitores também, resistores, que fazem parte desse circuito. Aqui é a placa de circuito impresso, igual a famosa PCBA, aqui nós podemos ver o S-Meter, a parte traseira dele, e podemos ver lá no fundo, onde entra dois cabinhos vermelho, é a lâmpada.